Salve, galerinha do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo basicamente é pra falar sobre a moeda Wemix, a moeda da Wemage lá, os custos do NFT, pra falar sobre um BO que teve no dia de ontem, né, acho que ontem foi dia 24, no dia de ontem a moeda despencou. Antes de mais nada, segue o meu canal, deixa um like aí, compartilha com seus amigos. Primeiro eu vou contar pra vocês o que aconteceu, o que eu fiquei sabendo que aconteceu. Pode não ser verdade, não ser 100% verdade, mas é o que eu fiquei sabendo. Aparentemente a Wemage, ela tinha, sei lá, uma quantidade de moedas, de criptomoedas, e ela colocou pra vender e vendeu mais do que ela tinha em estoque. O que a Coreia lá, não sei se foi o governo ou se foram as carteiras, identificou como fraude. Dito isso, pode ser um erro de sistema, pode ser um monte de coisa, gente, não dá pra saber o que aconteceu. Dito isso, a moeda despencou, despencou mesmo, a nível de falir, vamos chamar assim. E aí você fala assim, ah, pô, mas qual é o futuro do jogo, o que vai acontecer com o jogo? Gente, não dá pra saber, não dá pra saber se a moeda tá 1.2 dólares a Hydra, se ela vai cair mais, entendeu? Então ela tava aqui, deu uma subida, subiu mais. Quem vendeu aqui em cima, né, nos 5 dólares, 5.4 dólares a Hydra, ganhou dinheiro aqui, ó. Quem vendeu aqui no meio-dia, meio-dia do dia 24, pô, ganhou uma grana, vendeu tudo aqui, aí começou a despencar a moeda. Quem é acionista, investidor e tudo mais, esperto nisso aqui, vendeu tudo aqui em cima, aí despencou. Quando despencou o valor da moeda, não vale a pena você vender aqui embaixo, né, ó. Principalmente quando despencou no 1.2, tá, começou a valer 1.2, você ia perder dinheiro se você vender. Aí quem foi desesperado em vender aqui embaixo, se lascou também, perdeu mais dinheiro. Agora voltou a subir, né, ó, de 1.2 foi pra 2 pontos, né, 2.0, aí foi subindo, foi oscilando bastante. O que eu vou dizer pra você, gente? A moeda, ela está muito instável, não dá pra saber se o jogo, ele vai quebrar, se a moeda vai quebrar, se o jogo vai continuar, se é o emend, ela vai falar, ah, vamos fechar o mira, vamos fechar tal jogo, vamos fazer não sei o que. Então não dá pra saber qual é a resposta da empresa. Se eles vão conseguir alegar alguma coisa e voltar a moeda lá. Se eles alegar alguma coisa e voltar a moeda lá, pode ser que volte, a Hidra volte a valer uma boa grana. Então, quem está esperto e comprou, sei lá, quando está 1 dólar, né, está 1.2, o cara vendeu tudo aqui no 1.2. E aí voltou a subir e chegou no 4.6, o cara ganhou uma grana, entendeu? Então eu acho que isso aqui é um investimento de risco. Quem comprar a moeda agora vai estar investindo em um negócio de risco. Pode ser que essa moeda quebre mais ou pode ser que ela valoreze muito, entendeu? Se olhar no gráfico máximo, vai ver que a Hidra começou por 35, 35 dólares a Hidra e foi caindo, foi só despencando, 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 despencando. Quem vendeu a Hidra aqui em cima por 35, ganhou grana. Aí ela foi despencando. Aparentemente, gente, a tendência da moeda é desvalorizar, entendeu? Pode ser que esse erro que a WeMage teve ali, e sei lá, vender essas moedas, essa fraude aí que foi constatado, quebre a moeda mais ainda e essa moeda vai valer nada, entendeu? Continue caindo ali infinitamente e não tem mais o que fazer, está 1.6. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Ah, a questão de NFT, eu vi ontem, eu vi aqui nas transações recentes, ontem teve gente que pagou em um NFT, a galera pagou em um NFT 160K por 100 reais, entendeu? Então se lascou, se lascou, quem tinha NFT vendendo por, sei lá, 85 Hidra, pô, se lascou lindo, entendeu? E a WeMage, eu acredito que a WeMage, ela não vai devolver o dinheiro dessas pessoas aqui. Imagina, você tem um boneco que vale, sei lá, 1.500 reais, aí você vai lá e vê que vendeu por 100 reais, entendeu? Então é complicado isso aqui. Eu não sei, gente, sinceramente, eu não sei qual é o futuro do Mirford, eu acho que está muito incerto e o risco está extremamente alto. A moeda, a moeda, ela está abaladíssima, né? A moeda está muito abalada. Eu não sei se ela vai voltar a crescer, olhando para o gráfico ali, uma semana, eu não sei se ela vai voltar a valer 4 reais, 4 dólares. E os itens do jogo e os personagens do jogo vão desvalorizar. Isso daí eu posso falar para vocês com certeza. Os personagens do Mirford, os NFT, vão desvalorizar. O Dark Shield vai cair, os itens vão cair. Tudo que estiver dentro do Mirford, dentro da WeMage, vai cair de preço. Tanto que a WeMage, ela está perdendo o valor de mercado e ela vai quebrar, né? Vai quebrar bastante a WeMage. Então é isso, gente. A cal que eu dou para vocês. A cal que eu dou para vocês. É vender o que vocês conseguem vender. E quem quer se arriscar, compra e segura. Exemplo, compra e segura como assim? Quem comprou aqui no 1.2, quem comprou aqui no 1.2 e vendeu aqui, sei lá, no 2, já ganhou. Já ganhou 80 centos de dólar, né? Vamos chamar assim. Então já ganhou. Então quem é investidor de risco, que fala assim, pô, eu quero investir no risco que eu acho que vai valorizar, então boa sorte. Mas quem é mais conservador, eu acho que isso aqui não é o tipo de investimento para vocês. Tomem cuidado com isso aqui. Porque pode ser que alguém que tenha um dinheirinho a mais ali, declare falência no joguinho. Então, sei lá, eu... Se o meu boneco fosse NFT, liberando essa loja de NFT, eu colocaria meu boneco para vender. E nunca mais jogaria meu boneco para vender, eu colocaria tudo para vender. A caixa de DS vai cair, o cobre vai cair, vai tudo cair de preço. A única coisa que pode melhorar a economia do Mirfor é a Uemade criando eventos para tirar cobre, tirar a DS do jogo. Vários eventos onde tire recurso do jogo, queima de recurso, vamos dizer assim. Aí volta os preços subidos e itens, volta as coisas melhorar a economia dentro do jogo. Mas a moeda, a Hydra, a Hydra não, o Emix, o Emix eu acho que não tem... Eu não sei se vai voltar a subir, gente. Na verdade, eu não sei nem se vai falir o jogo, se eles vão cancelar o jogo. É, boa sorte aí, gente. Vamos ver o que acontece aqui. Aparentemente, a tendência é dar uma quebrada. Então, tamo junto, gente. Valeu, falou, tchau, tchau.